Fala galera, eu sou a Fichinária, eu vou nos trazendo pra vocês, sou o Márcio Bejão, aqui é o Zé Carme Kere, que é o Simulator 2021 no canal, então trabalha todos sendo amazes, não se inscreve no canal, ativa o seu Nail, deixa muito o like, porque hoje é a massa especial do meu momento, que é hoje que eu vou montar um RB26 Biturbo e deixar esse Skyline cabuloso andando cabulosamente. Beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o Seneia Bestado, pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do Tio Soft, demorou? E já já a gente vai, beleza? Vamos começar então a trampar daquele modelo e você tá ligado, bora pra vinheta. Beleza, se você não viu o último vídeo, mano, presta você pra dar uma olhada, porque é um vídeo muito legal, entendeu? Então vamos começar a desmontar tudo aqui, vamos tirar esse RB26 que tá todo judeado daqui, entendeu? E vamos colocar um RB26 zero quilômetro, né? Ou eu vou ter que montar um RB26 zero quilômetro, né? Porque eu acho que ele não vai se colocar sozinho aqui não, mas tá valendo, né? Mano, vocês tá ligado que eu tô no modo Sandbox, eu vou acabar esse Skyline aqui e eu vou fazer uma votação lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui agora, esse aqui ó, Microsoft. Você entra lá no Microsoft que eu vou fazer a seguinte pergunta pra vocês. A gente deve continuar no Sandbox ou vocês querem que a gente faça a missão aqui, o modo história avançado pra ganhar duplo x-ray, pra ser um pouco mais difícil da gente se virar nos 30, demorou? Vou contar com vocês lá no Instagram e vamos que vamos, né, mano? Daquele modelo. Aqui, mano, ó, eu já percebi que tem como restaurar as peças, tem como restaurar a carroceria, tem como restaurar aqui a parte de restaurar, né? E restaurar as peças também e tem como restaurar os freios, coisa que não tinha no 21 de você colocar aqui, ó, o freio, ó lá, e dá aquela restaurada maravilhosa, tá ligado? É, ué, você, mano, colocar peças manufaturadas no teu carro é a melhor opção pra quem não tem dinheiro. Eu tô falando isso, gente, porque eu tenho uma bebida lá na garalha, não sei se vocês sabem, né? E eu vivo fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Aí depois morre aí no meio da rua, sabe por quê? Uma peça solta, você bate de cara com o caminhão e ninguém sabe o que que acontece. É bem essas máquinas aqui, entendeu? Ó lá, ó, Profissional Back Station. Estação de Freio Profissional. Caramba, nossa senhora, meu inglês... Meu inglês tá perfeito, rapaziada. Vamos que vamos. Suporte de motores. Vamos colocar, vamos criar um novo motor aqui. Vou mostrar pra vocês os motores que tem aqui no 2021, ó. Temos aqui um 3 cilindros, 3 cilindros turbo, 4 cilindros 4x4, 4 cilindros ADHC, 4 cilindros RWD. Ó, temos até diesel agora, 4 cilindros diesel. Temos aqui V12, opa, caramba. Temos aqui, ó, V12zão, pesado, aspirado. Temos aqui, ó, V8 carburado. Temos aqui V6 carburado, V6 carburado não, né, V6 injeção. Temos aqui, ó, olha, temos aqui V8 dupla carburação de 380 HP, meu amigo. Temos aqui, ó, de 584. Temos de 360, 180, 180, 360, tá ligado? Então, esses são os que nós temos aqui. Por que que o RB26 não está aqui? Me explique. Aqui, ó, bu turbo. É esse aqui, não é? Ou não? Ou é esse aqui? É esse aqui. Turbo. Só é turbo? Pô, ô, 2JZ. Ô, 2JZ. É esse aqui ou é esse aqui? Eu vou botar esse daqui. Tem que criar esse daqui. Beleza. Eu vou tentar criar um motor, mano, o mais maneirão possível. Beleza? Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se tem blocos aqui forjados na profundeza do tio satã. Tá ligado? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem bloco. Não, só tem cabeçote. Cabeça do motor. Gente, essa daqui tá tensa, hein? Só tem cabeça do motor. Não, se tem cabeça do motor, eu vou aqui nas partes aqui e eu vou colocar aqui, ó. Bloco. Bloco. Eu quero aquele bloco bonitão aqui, coisa maravilhosa. Beleza? Como é o primeiro motor, gente, que a gente vai montar, eu vou... Aqui, ó. BT Turbo. É esse aqui, né? É o BT Turbo. Ah, beleza. Comprarem. Vamos comprarem, certo? Vamos comprar. Já coloca aqui o bichão. Beleza. Temos que colocar mais o quê? Temos que colocar uma bomba de água, um alternador, uma bomba de direção assistida, um filtro de óleo. E temos que colocar o virabrequim. Não sei por que tá escrito cambota, mas é um virabrequim, viu, gente? É um virabrequim. Fazer o quê, né? Vamos pegar aqui o alternador, né? Temos que comprar o alternador do mais top. Bomba de direção assistida. Será que é essa daqui? Deixa eu ver aqui qual que é a bomba de direção. É a DHOC 22430B. Essa bomba de direção assistida eu acho que só vai ter aqui, ó. Tenho quase certeza. Ela não tem lá nas partes cabulosas. Ela não tem ainda nas partes cabulosas. Vamos montar aqui o alternador. Já comprei do Brutex, né? Que pelo menos tinha o alternador do Bruto. Essa parada de cambota que eu não curti, hein? Esse negócio de cambota é virabrequim, meu amigo. É virabrequim. O que eu tenho que colocar ali do outro lado? É uma bomba de direção assistida. É I4. Aqui, ó. I4B. Só falta ser a I4 normal. Olha lá. É I4 normal. Oh, meu Deus do céu. Aí, já comprei o bagulete. Coloquei aqui. Já dei aquela parafusada. E temos que comprar agora a cambota. Mano, esse negócio de cambota é um caso sério, hein? Cambota. Árvore quemes, mano. Eu vou ter que mexer nas configurações desse jogo aqui. Não é possível que eu vou ter que ficar botando cambota no virabrequim, né, véi? Cambota. Essa cambota aqui, ó. Vamos colocar a cambota aqui bonitinha. Beleza. Colocamos a parte da cambota. Temos que colocar polias. Várias polias aí. Polias da bomba de água. Polia do virabrequim. Aqui. Agora apareceu polia de virabrequim. O que eu faço com um bicho desse? Não tinha que estar escrito... Não tinha que... Uai, não parafusa, não, é? Uai, produção. Seríssimo. Deixa eu colocar um pistão aqui, então, daquele Brutex. Pistão. Pistão aqui, ó. Vamos botar seis, né? Porque não tem como colocar oito. Porque você está ligado. Aqui, ó. Se liga. Olha os pistãozão brutos aí. Não comprei o jogo de segmento, né? Cinco mil anos, eu não sei o que é um jogo de segmento. Pô, sacanagem. Deixa eu comprar seis aqui. Seis jogos de segmento daquele modelo. Eu quero ver a hora que eu tenho que comprar o Turbo. É o Turbo que me interessa. Vamos lá. Vamos colocando aqui o restante. Hum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha, para você ver como é que o Microsoft está fazendo acontecer. Beleza. Vamos comprar um cabeçote aqui. Que é aquele cabeçote cabeça de nós tudo. Né? Peraí. Cabê. Cabeçote. Cadê aquele cabeçote do Turbo aqui? Aqui. É esse aqui, ó. É esse aqui. B-U-T. B-U-2-T. Beleza. Parafuso padedel. Tá ligado? Vamos montar esse motor aqui. Daquele jeitão esperto do Tio Soft. Ó. Ah, moleque. Pode falar, mano. Aí, ó. Beleza. Já tá montado. Temos que colocar as árvores queime. Árvore queime. Vou botar aqui queime. Qual que é o queime? Eu acho que vai ter que ser essa daqui, né? Qual que é? Ah, não. A B-T-U-2. É a B-T-U. B-T-U. A B-T-U não tá... A B-T-U aqui não tem na loja Tune, ninguém, véi. Aí não, hein? Cadê a B-T-U? Cadê a B-T-U? Aqui. A B-T-U tem aqui, ó. Sacanagem, hein? Tinha que ter a B-T-U aqui no negócio do Tune lá, véi. Entendeu? Aqui, ó. Tem que comprar aqui a tampa da árvore. Que pra mim é a capinha, né? Vai fazer o quê? Eu não sei que desgrama que é essa questão humana. Aqui, ó. Vamos comprar logo o 14. Né? Porque se for 6 em cada lado, já fica no jeito pra nós. Aí, ó. E toma, parafuso pra carar dentro, vai. Meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo aqui mesmo? Hã? É nessas horas que eu falo assim, é. Fui eu que comecei a postar o carro mecânico. Aí, ó. É, agora tem que se virar. Agora, cada um, só cada um. Agora, temos que comprar aqui a tampa. Duas tampas da cabeça. Duas tampas da cabeça. E não é. Comprei a tampa errada, ó. Eu comprei duas tampas da mesma. Ô, Microsoft. Um de trampo do caramba. Vão, velho. Uma. Vamos que vamos. Tamo fechando o broca, hein? Aí. Coletor de admissão. Não é possível que esse coletor não tenha aqui. Vai. Coletor. Deixa eu ver aqui. É o B2. Fala que tem um B2. Ah, o B2zão aí, ó. Vai, não é o B2, não. Coletor de admissão. Pronto. No jeito. Parafuso pra mais de metro, hein. Olha. Beleza. Colocamos aqui. Fala que tem essa borboleta lá no bagulho lá. Pelo amor de seu Jesus. Borboleta. Cadê? É essa aqui. É essa aqui. É essa aqui, hein. É essa aqui. É essa aqui. Falei? Aí. Já montar. Aqui é seis caneco bagunçado. Cheio do rolê, hein. Beleza. Tem que colocar umas rodas dentadas. Uns filtros. Tal. Tô ligado. Pera aí. Eu tenho que colocar do outro lado também. Ah, não. É que de um lado era o coletor de admissão. E o outro era o de escape. Não. Eu fiz certinho. Eu fiz certinho. Eu fiz certinho. Entendeu? Tá preula. Ó os dois turbão aí, ó. Ó os dois turbão aí. Ó os dois turbos na quebrada aí. Isso aqui eu não tenho, hein. Tubo. É tubo. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho esse tubo aqui. Caramba. O negócio começou a ficar legal, hein. Ó. Tubo. Ah, moleque. Se liga nisso aqui. Ó o bagulhão. Nossa senhora. Nossa senhora. Que coisa magnífica. Beleza. Tô vendo que o caracol tá funcionando, hein. Beleza. Tá funcionando certinho, hein. Beleza. Vamos colocar aqui as rodas dentadas aqui que tá precisando. Microsoft tá vendo o bagulho. Eu fico a bola, hein. Roda. Roda dentada. E seis. Comprar logo duas que eu sei que eu não vou precisar mais. Aqui, ó. É dessa daqui, ó. Sabia. Eu sabia que era dessa daqui. Eu sabia. Eu sabia. Desde o início, antes de Cristo. Eu sabia que era essa daqui, ó. Aí. Coloca, meu filho. Beleza. Ah, que doideira. Adicionar na lista de compra. Ó, eu consigo. Eu consigo adicionar na lista de compra. Olha. Essa parada aqui pra mim é nova, hein. Esse bagulho de lista de compra aqui, hein. Pera aí. Inventário. Um monte de porcaria que tem no meu inventário. Beleza. Deixa eu virar aqui. Girar o motor. Que eu tenho que adicionar mais uns bagulhos aqui na lista de compra. Aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Beleza. 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 Aí. Volante. Agora, como é que eu compro? Tab. Lista de compra aberta. Olha. Que doideira. Eu consigo. Olha. Que fácil que ficou. Que fácil. Pera aí que eu vou colocar aqui agora. Beleza. Ó. Não preciso ficar mais procurando o bagulho. É só vir aqui na lista de compra. Comprar o que eu preciso. Pera aí. Aqui. Eliminar da lista. Eu já coloquei. Ah, mano. Eu gostei desse bagulho da lista de compra. Filtro. Pera aí que esse filtro de óleo aqui eu consigo em outro lugar. Capelzinho de biela. Deixa eu pegar seis aqui. Isso. Mano. Esse negócio aqui ficou mais fácil. Deixa eu tirar aqui. Colamento do motor. Pera aí que eu tenho que comprar um filtro de óleo aqui. Deixa eu ver se esse filtro tem aqui, ó. Se tiver filtro aqui. Já. Não. Não tem o filtro que eu tô querendo. É o filtro de óleo. É só aquele lá mesmo. Mas essa parada da lista de compra aqui ficou interessante. Olha aí. Ó. Fechei. Ó. Pera aí. Fechei. Compra o cinco. Mano. Ficou muito bom isso daqui, véi. Já agiliza meio mundo, né? Volante de motor. Eu não vou comprar esse volante de motor aqui, não. Cadê a parte aqui da embreagem? Aqui, ó. Vou comprar esse daqui, né? Que esse aqui é... Esse aqui é o brutão. Tá. Agora eu tenho que comprar essas paradas aqui também. Loja túnel, não. Essa aqui. Nossa. Ficou muito mais fácil montar alguma coisa aqui. Olha. Não preciso ficar caçando, velho. Caramba. Aí. Já coloquei. Coloquei aqui também, ó. Beleza. Tampa da distribuição. Vou adicionar esse aqui. Polo de trancionamento. Tampa da distribuição. Uai. Mas essa daqui não é a que é a B? Polia do virabrequinho. Já comprei. Já coloco. Tem mais um rolo. Um rolo pra... Pra colocar. Aí, ó. A correia. Tá aqui, né? Aí eu coloco ela lá na lista de compra. Vem aqui. Coloco o nome dela. Já compro. Já compro. Aí pra você ver. Não preciso ter aquela trabalheira toda. Ó. Já lanço aqui também. Ventuinha. Do radiador. Já compro aqui também, ó. Ó. E brau. Cabo. Zé finita. Ligado? Mano. Esse bagulho aqui ficou bom, hein? Só essa tampa que eu não tenho. Pera aí. Essa tampa tá meio equivocada aqui, hein? Ó. Não é essa tampa. Caramba, rapaziada. Eu tava tentando achar essa tampa aqui, ó. Eu demorei a achar essa tampa, véi. Porque ela tá com a mesma nómina de cima. Mas finalmente eu consegui achar. Demorou um tiquinho. Mas achei, tá ligado? Vamos colocar aqui, ó. Tensor. Comprar um tensorzinho aqui. Custei, mano. Custei achar o bagulho, hein? Falar com vocês. Aí, ó. Beleza. Hum. Top de linha, mano. O motorzão tá ficando... Tá ficando god. Já comprei as capinhas aqui, ó. Deixa eu colocar essas capas tudo aqui. Que o motor já tá quase pronto. Pronto. Já coloquei. Agora já tô adicionando aqui a tampa também. A panela de óleo. Que é o cárter, né? Já vamos colocar aqui também o cartezão. Bruto. Já dá aquela lacrada. Beleza. Falta colocar aqui, ó. O volante e o motor. Falta colocar o prato. E falta colocar aqui o Brutexin. Nossa senhora, mano. Olha aí. Nós montamos o 2JZ, mano. O 2JZ, 1RB26. 1RB26 e 1 2JZ. Aí eu vou deixar com vocês. Porque eu tenho quase certeza que isso é um 2JZ. Ah, moleque. Olha o Bruto aí. Será que vai ter o barulho? Tá ligado? O 2JZ e o 2JZ são quase o... O mesmo gêmeo, né? Um do outro. Caramba, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Montar. Aqui, ó. Colocar aqui. Montar. É esse aqui mesmo, pai. É esse aqui mesmo, aí. Ó o Bruto. Nossa senhora, hein, velho. O Brutão tá aí, velho. Tenho que mexer agora na suspensão. Deixar tudo funcionando aí pra ver o que que pega. Próximo vídeo, então. Suspensãozera da criança. Beleza? Jogar pro chão afora, botar uns rodão e ir pro modo carreira. Demorou? Nossa senhora, mano. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Olha que amor, velho. Olha que amor, velho. Aí o campo de visão. Exposição. Altura. Inclinação. Ó, tem até inclinação. Profundidade de campo. Abertura. Ponto focal. Caramba, velho. Ficou lindo. O 2JZ mais incrível do mundo, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Que já montamos um RB26, que é 2JZ, 2JZ, RB26. Demorou? Próximo episódio. Roda e rua. Valeu!